Olá! Boas maldinha! Estou de volta! Hoje estava a pensar em ir a Diamond City buscar umas armas lá nos vendedores para meter no playthrough. Foi uma das armas que eu adicionei. Mas vou fazer isso fora da câmara, não vou estar a gravar até lá. Espero que algo incrível aconteça hoje. Estou a fazer o log-through deste modo. Mas como estou aqui, vamos meter os pontozinhos. Eu preciso... Vamos meter Science. Preciso meter Science. Vou meter aqui um Galnut. E onde é que tu estás? Ah, a comando está por tu trás. Damnit! Isto é que é? By and selling price vendors are not much better. Já gastei os 3 pontos. E já bem, só vou buscar aquelas armas e já encontramos aqui. Maldinha! Já entrei na Diamond City. Agora vou só ir... Ui, anda alagado! Comprar as armas que eu preciso. Desbloquear isto. Sei o que, sei o que mais. Posso ir buscar a Cartoga. Que mantenha um companheiro ali. Vou agora fazer umas comprinhas. Já vimos! E já comprei Anti-Materia Rifle. A Jericho 941. E a Desert Eagle. E aquela escabinha cá pescar. Deixa eu tenho uma velha... Ui. Você vai ter uma velha! Huh? Top! Eu até... É que tu estás para aqui! Ah tá, eu vi aqui uma coisa que era fora do comum. Foi esta. Ah. Não sei se compra o blaster. Não. Chega. Agora vou quitar as armas, vou guardar algumas e eu vou... Já venho. É rápido. E vimmos lá no equipamento. Queria-se-me de avisar que umas armas estavam aqui no chão. Aqui é entre a barraca do vendedor de armas e o de masculinidades. Estão aqui as MP40s que eu também adicionei ao jogo. Não era isto que eu queria, mas... É. Agora vou modificá-las. E já venho. O que aconteceu hoje? É. Também. Bem. Está de volta. Já quitei as armas, já quitei, fiz aqui umas modificacõezinhas. Comprei esta. E quitei a toda. Agora. Vamos ver aqui a Jericho. Não está toda aqui. Está. Está aqui uma coisinha. Como dizer. Também não me interessa muito. Esta apanhei lá no chão. Como eu disse. Estão lá três no chão. Está a Standard. Está a Tactical. Está. E está. Uma esquisita. Advanced qualquer. E vamos para a missão. E vamos para a missão. Esta linha já está a repetir muito. O que é que está fazendo uma balazinha na cabeça. Vai. Faço a Travel. Vão-me ver? Eu fui distribuído. Comecei por aqui por cima. Para ir lá para baixo. Ok. A Red Spina. Está aqui a Virginia. O posto este. E vamos fazer a próxima Missione. E os loadings matam-me sempre. Dá para quase dormir este loading. Ah lá. Não tenho graves. Que a última vez que eu gravei isto. Para antes de modificar as armas. Isto foi em Diamond City. Vamos a gravar aqui. Dois segundos. Só vou montar aqui uma coisinha. Porque está-me a irritar. I'm back. Estava-me a atrofiar de ter os símbolos ali naquela época. Estaria de despelecer a sua ameaça. Estava-me a atrofiar de ter加油. Estava-me a atrofiar. Estava-me a atrofiar. Estava-me a atrofiar. Come on back when you're ready for the details Well, your marines do provide us for some food We had to make a deal The farmer wants us She never returns And he wants to pay back In exchange for putting down his wife's killer He's willing to provide us Go meet up with him Find out where his wife's killers are hiding at Well, I do for free When we could be getting paid for it Yes, sir See you when you get back Let's go Acho que vou puxar pela de Jericho Vamos brincar um bocadinho com a Jericho Ah, tenho dois pontos Esqueci-me de fazer o crafting Fica com dois pontos Ah, sim, desbloqueei Vamos usar o invoke as 2 partes Mata Estarei aqui ronde Vinha aqui Jesus Vamos! Vamos! Deixem-me fazer aqui um savezinho TANAM3 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 TAM 3 TANAM3 TAM3 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 TAM4 TAM3 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 TAM4 TAM3 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 TAM4 TO RACEB? Espero que algo emocionante aconteça hoje. Espero que algo emocionante aconteça hoje. Ok. Eu já ouvi algo. Eu estou investigando uma distúrbio. Eu estou fazendo um braço. Eu estou fazendo um braço. Eu estou fazendo um braço. Só na aba Deus Os MREs Poderiam realmente ir para a distância tão perto agora A CIDADE NO BRASIL 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 Usa as balas que é? 10 milímetros? Acho que não usa 10 milímetros. Não, acho que é 45. Oi doggy! Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Target spotted! Olha quem tá aí. . 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 Que distância é que isto é? Ah! Está perto! Posso fazer isto rápido? Ia dar um corte? Primeiro! Peanuts! Não gosto de ouvir aquele parelho Estão aliens, meu amigo! Aliens! Vou dar um save Se eu não me engano aqui Existe para aqui uma porcaria de um dead call Deixa-me ter pitão no bucho Food Soft drink Ok! Utilizei aquilo que não queria usar, mas Não sei quanto tempo aquilo vai-me dar Ah! Onde é que tu estás? Parazete, adrenaline O que é que utilizei? Ah! Está aqui o cursor Maldito tudo nunca me diz o tempo E aí 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 Ok, inventário e de regs! Parasites, a sério? Abiotics... Morr! Morr! Eles dizem que nunca levam uma noite para uma luta de armas. Oh, para aqueles que me salvaram. Eles nunca esqueceram de contar aquela história. Hum... O sabor é pior do que parece. Descobre já este spot aqui. Demet, esqueci que aqui também tem gold. Nani? Ah, vocês tratam de óculos. Eu vou só ativar estes gajos aqui. Uh, Threl. Personal Mode. Oh, Enforcement. Hum... Um... 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 Não, obrigado! Um... Bom... Leita-se em frente. Momento, DikRak... iterando... E aí lá... São muitos? Estão lá fora, em algum lugar! E aqui eu pensei que seria um dia bom dia. Vamos fazer isso! Onde é que este barulho está a vir? Eu matava os gás. Aqui era que é um bom sítio para fazer aqui um... Uma cidadezinha. Eu acho que já estou perto. Não. É o acima. Mas desbloquei já esta zona aqui. Passo por ela. O dente não dá muita cana. Achei que há aqui um mutant que tem lança-missis. E eu não gosto de ter um raquete na minha... Estava a ver se não está bom. Não. Isto é pessoal até fixe. Não. 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 Não estás a morrer por aqui? Por quê? Uhum. Saia da frente, meu. Vocês metem sempre a frente por quê? Não. 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 Isto é lá um mutant que automaticamente quando tiver nas falas o gajo remove os capacetes. Acho que existe um desses. Eu gostava de sempre nas conversas de mostrar a cara da miniboneca. Cada vez poucas vezes que um gajo dou a ver... E já venho. Desculpa a malta pelo crash. Aproveitei e adicinei umas coisas mais ao jogo, adicinei um outro fixinho, que estava lá no fórum, que é para o Galacta Attack E aquele que eu estava a falar, de remover os capacetes E adicinei mais uma coisa para o Cursor, que eu ainda não tinha adicionado Não sei o que a história foi Espera, mas não toca a ninguém, posso poder assistir Oh meu Deus, eu odeio esses MREs, se eu realmente iria? Para o descoço de guarda-se agora Vou aproveitar que estou aqui e vou experimentar umas coisas. Oh, não vi-te lá. Tenho um bom sentimento sobre isso. Está aqui, isto que eu andava a procurar. Search. Também não vou fazer grande coisa, só vou limpar aqui um bocadito. Só para... Estruturas? Por que é que faz-me a aparecer as estruturas em coisa? Workbench. Não, não quero armor. Workbench, é aí, exatamente. Vou tentar ir ao... Santuário. Oh, vou ir ali a volta, ainda por cima. Era da lateral. Vou experimentar aqui umas coisinhas. A ver se está a resultar o remover o capacete quando eu... Falo com os NPCs. Vou dar aqui um save. Já sei que este jogo breca muito. Ei, Codsworth. Mãe, bem-vindo de volta, mãe. Eu não sei o que é o meu capacete. E eu meti isto. Eu vi algumas pessoas que... Isso é afinal. Eu percebi que sei o Sr. Gutsy, mas... Não, não agora. Tudo bem, então. E o capacete não equipa? Outra vez. Meu Deus. Pelo menos... Este do capacete, onde é que ele está? Vou meter nos favoritos. Vou meter um zero. Deve realmente ir para este próximo. Estou a dar aqui um save. Estou a dar aqui um save. Deve saber algo sobre isto... Tenho? Está sério? Não é, não é? Não é, não é? Eu tenho algum ponto. Tenho algum ponto? Eu tenho. Hummm... Local leader. Onde é que está local leader? Bom, eu quero fazer isto. Hum, está aqui. Hã, faz um ponto no meu carisma. Vamos lá voltar a experimentar. ...exatamente cantigo. Toque. Hey. Sim, o que? O que você faz aqui? O meu sniper. No segundo bote, esqueça. Ok, claro. Tenho que estar sempre a pegar. Ah, não faz mal. Isto também é Peanuts. Vou aproveitar e vou guardar as coisas. Porquê que está a champeixer, Romelo? Obrigado. Lembre-se de pegar uma... ... e ir à noite. Open... Deixa-me só tirar aqui uma coisinha aqui de dentro só para acusar. Oh, manda-la para dentro. O que é que eu tenho aqui a mais? Exatamente. Oh, daí que ando misto acontece, meu. Oh, foi doce que fez-me. Ok. Ok, aqui. Sou Ruiz. Vai tudo lá para dentro. Vai tudo lá para dentro. Pesa bastante. Prontos, duas coisas que já vi que estão a funcionar. Esqueci-me de aproveitar aquela vez. O que é que o Hotfix fazia? Arranjava o bug que ele fazia quando estava a mexer naquela... As capacetes. E bora lá. Eu já sei que a minha vida... Hoje eu cresço a 5 em 5 minutos. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Não intervira com as operações de segurança. 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 Ui, este Bolt. Pode chegar. Glendark. Tem de jogar em primeira pessoa aqui, senão... Já sei que acabou na boca. Vamos lá mandar um destes. Isto está mal. Eu acho que eu sou, acho que não me engano. Mãe. Já postes? Já postes? Está ali! Já te vi! Há bocado estava-me a fazer salto a healing mas era porque tinha acabado de pitar Ainda estava com os efeitos da comida Vamos lá! Ok! Ok! Isto vai vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Mas sempre! Vou aproveitar e deixar aqui as coisas! Ok! Eu não preciso aqui! Está tudo! Está tudo! Vou meter MP40! Não é isto! Querem MP40! Vou dar aqui mais um save! E bora lá! Acabei de ouvir algo! Espero que é uma espécie de morte! Vamos para uma espécie! Ah! Ah! Como que eraças! Ah! Como que eraças! Estou infetado! Acho que tenho antibióticos! Deixa-me lá ver! Soft drinks! Já estou a ficar sem soft drinks! Vamos dar aqui mais um savezinho! E... Let's go! Vou... Deixa-me lá ver como está aqui o meu status! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hum... Não acho que posso escolher isso! Não! Não! Vamos lá! Vamos lá! Nele! Você só está vivo porque eu permiti isso. Não tem ninguém aqui para você. Área clear. Quem está lá? O que é que está lá? Eu tenho um pouco mais de fogo. Atenção de fogo. Vocês não estão preparados para isso. Acho que estou mais ou menos clear. Aqui eu estou precisando de bottle caps. Deixa-me ver se esta porta abre. Não há mais granada? Não. Podes encontrar uma hora que pentes para desfazer isto. Onde a jangla da Moon Monkey? Já está tanto filha. Já ouvi algo. Espero que esteja com a morte. Vamos para um dia. Clic. Abrir. O link. Joint Point Stats. R. Transferir. Tudo lá para dentro. Tudo lá para dentro. Tirar barras daqui. Ai, eu já estou outra vez pesado. Tessa chega. Tirar tudo que tem a radioatividade para lá para dentro. Armas. Apenha isto. Aproveito para buscar um bocadinho de água. Olha que eu tenho água. Está aqui. Jesus. Deixa aquilo a trabalhar durante um bocado. Jesus. Encham logo isto de água. Está aqui para baixo. Está aqui para baixo. Está memang� shoe. Quero esquecer de saltar-me. Está. Isto pode ser alguma informaçãozinha. Estou ameaçado. O que é aquilo lá? Temos vários hostiles. O que é isso? Eu amo. Se você quiser brincar antes da MBG? Eu não sei Guild. Eu preferi mais madeira, especialmente no tempo em meu tempo, eles estão por aqui. Atenção. Possible contacto. Engage o target. Prontos, é a última luta que eu tenho, sem ser as balas. Meu, sai da frente, meu! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Por ser de hábito. Mas estes gajos estão-me a chatear, meu. Vou até mandar um ou dois para dentro. Para casa. Estão-me a irritar estes gajos, meu. Entendi. Para fazer o objetivo. Perceber onde mandei aquela. Correira. Coloca-cola. Enxote-me a arma. Ui! Águinha. Mas pode apenas. Objetos. Vamos. O que temos aqui? Hum. Já não é dentro. Este sítio está cheio de drogas. Ah, este é o sítio onde a gente leva a Kate. Para ela se curar. Já vai. A segurança é bem boa. Está bem, está. Está bom. Eu estou bem. Tu também está bem. Visitar a trade que eu não quero. Estou bem. Baus 50. Avalir. Tu não estás a precisar. Tu não estás a precisar. Flares. Literalmente não estou a precisar. Está bem, não? Tu não queria isto, mas está-se bem obrigado. Já dá mesmo assim, não? Acho que tenho que criar armas que não queria. Pois, tenho. Estou a dar tempo. Eu vou pegar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão preparados para isto? Vocês não estão preparados para isto? Tchau! 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 Eu vou te matar por 3 O bloco é muito forte vamos lá com calma Phwnix noble asestaste o meu O Objetivo está em cima... o que the hell... É que vem para ir buscar aqui o objectivo Está ali atrás daquela master log Terminal só Tem que encontrar o terminal, não pode romper o código Mas não lembro Mas acho que é aqui, neste terminal Para de ser scavenger É isto, já está, abre aí Ah Ah, madre mía, está acabando de vergonha Dano Maria Bem parecia, auto-save, bem parecia, está, 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 está aqui a água Não está por aí, fica bem E aí, onde está-se a avançar todos Estar no baixo do corpo em baixo. Apenas, um pouco de contacto possível. Viu a indústria do trabalho. Ei, veja o que esta. Este arma está custando mais de 2 de vinhos. Viu a indústria do trabalho. Estou concentrado senão, chama-se o Jaflostos. Não vou apanhar mais nada, esquece. Eu não apanho mais nada, sem ser balas nos corpos. Quem está lá? Onde é que ela anda? Está na parte de cima. Vamos mudar a arma. D cyber-save. Para mim é mais rápido mudar a arma assim, se não... ...vamos sempre um mal é a dela quando eu troco de arma. Sim Espero que seja um caixão de morte Vá por algum motivo Ah, como é que aquilo é um header lendário? Há que uma arma mais forte. Ah, isto tem um Coca-Cola comigo. Onde é que está? Soft drinks. Não, não tenho Coca-Cola, mas estou prestado a beber alguma coisa fresca. A Coca-Cola. Ah, isto tem pegue para luxo. Ah, porque é que não se espera que ela fizesse a barragem de tiros? Ah, isto tem pegue para a ponta. Ah, isto tem pegue para a ponta. Ah, isto tem pegue para a ponta. Quero saber onde é que está o lendário O lendário já foi E aquele também Por que que eu não abro logo isto? Combat Shotgun, fácil Ai, esta arma a dessinei, nunca esguei com ela Vamos a brincar um bocadinho Já que eu apanhei uma destas Só apanhar as balas Comandar a guta, mas bem Não há nenhuma coisa aqui perto Vou fazer, não Isto também é sempre amanhã Dá muito jeito de apanhar aqueles meus microscópios Dois segundos que eu vou só abrir Um pequenito na rua Estou pronto Epa, tenho tanta bala disto Ai, agora dei a bocado do... Estava a reparar E aqui eu pensei que ia ser um bom dia Vamos fazer isto Não há uma maneira de escolher isto Não há uma maneira de escolher isto Sim Sim Isso Isso É Ok O que você está indo? Sim Então vai abaixo Não, para o vossos sim, o grego. O medical door, está aqui. Acho que é para abrir... Ah, isto é onde a gente leva a Kate. Ok, depois vem aqui e já te faz o tratamento a ela. Ok. Bem, olá. Me deixe alone. Não se preocupe, estou aqui para te salvar. Oh. Uh... Obrigada. Ei, garota. Deixe nos alone. Uou. Você está segura, calma. Você deveria ter, apenas no tempo. Vamos embora daqui para fora. Deixa eu ver se está aqui há mais uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. скúio. 啦, vai lá. Rั้id. Vamos lá. Agora vou fazer fast travel, não quero aqui um, quero aqui para o equipamento, vou fazer a save, e acho que é o final desta quest, para mim, depois vou fazer um trabalhinho off camera, vou tentar arranjar aqui meus materiais, vou ver se um dos modos que eu meti para enganjar os capacetes quando eu entro nos patches, ver se já não manda mais o jogo abaixo, e ver se desbloqueio os fast travels do mod, porque este mod tem fast travel para survivor, só que o fast travel é... E aí? Fai na MP5 Data Data Espera aí E o que temos aqui? E aí? 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 O que é que achaste? Speak with the ghost... Oh! Mirva! Por que eu vim parar aqui? Deixa-me lá ver o que é que agora... Vou apontar as tetas... Não, você pode precisar enviar o pão de volta... antes de ir para o pão de volta... Agora vou apontar as tetas... Agora eu vou apontar as tetas... Eu vou apontar para aqui... Isto é horrível em um workshop mal... What? Há aqui um 7... Antes que eu passe mais porcaria... Há... Está aqui... É esta zona aqui... Tu queres que eu venha aqui apontar? Ok... Não, se for isto... Ou... Tem uns quantos aqui... Deixe-me contar aqui. Olá, então. Quando eu, garoto, vou ter minha própria arma e fazer outras pessoas fazer tudo o trabalho. Tentando, vão ser agricultores. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Ei, rapaz. Trabalhar em uma farmácia é realmente abrindo. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Olha, não estou a perceber. Está aqui. Não, eu vou fazer troubleshoot. Eu já venho. Não sei o que é que se passou, mas acho que já resolveu. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Vou levar o Reaper. Desculpe-me. O que é a missão? Estou pronto quando estiver. Parece bom? Parece bom. Estou procurando. Estou procurando em você. Estou procurando aqui na armadura. E de quanto a isto? Só tenho a dizer. Até a próxima Maltinho!